Bom dia, Jesus Votar, um homem forte de Itapipoca, um grande político, um grande entendedor de Itapipoca, esse cara aqui é o fenômeno. Ao lado dele tá o nosso amigo aqui, Raimundo também, ó, show. É um praiado, gente. O que é que você tem a dizer sobre a nossa Itapipoca, querida? A nossa Itapipoca, cada dia a gente quer mais bem, né? O que eu tenho pra dizer é isso, que nós somos itapapoquenses e queremos muito bem a nossa cidade. A nossa cidade é isso aqui, né, Barrigo, né? A gente chega aqui num dia como hoje, tem uma festa dessa do Chiquinho, onde a gente chega, a gente é abraçado, já no domingo passado, que amanhã vai fazer uma semana, eu fui chamar o festival de prêmio de Itapipoca, né? E a gente vai vivendo, né? Vai passando os dias, né? E vem completando o ciclo da gente aqui nessa vida. No final, logo que eu tomou a vida de Itapipoca aí, naquele tempo lá que tinha como incisão, tu é o cara, tu é o cara, é diferenciado, é o fenômeno de Itapipoca. Muito obrigado, meu amigo Barrigo, né? Realmente, os maiores eventos da política da Itapipoca foram apresentados por mim, né? Eu levei muita gente à vitória, gente que, às vezes, não tinha nem tanta condição de chegar e o povo acreditava muito em mim. E isso, pra mim, é um motivo de orgulho. A gente chega no final da vida da gente, mais pra lá do que pra cá. E a gente só tem essas histórias pra contar, a gente não tem... A gente não tinha intenção de mudar riqueza, de ganhar nada, né? A intenção da gente era só viver e nós vivemos, né? Hoje, lamentavelmente, a gente vê muitas pessoas apartadas da gente, as pessoas aqui, a gente ajudou. Mas isso é da... é do ser humano mesmo, é da natureza mesmo, né, Barrigo? É sim. Nós estamos vivendo aqui, devagarzinho. Valeu, muito obrigado, Imperat. Tamo junto, Mr. Atuel, tá só seu fã. Na hora, meu irmão. Show, papai. Abraço.